E o governo do estado de São Paulo anunciou hoje uma determinação de limite de 70% na ocupação da torcida em estádios durante jogos de futebol no estado de São Paulo. A regra passa a valer a partir do dia 23 de janeiro, com a volta do Campeonato Paulista. Para outros eventos que promovam aglomeração, como apresentações musicais, João Dória delegou às prefeituras paulistas a decisão de restringir novamente a capacidade de público. Outro anúncio do governo paulista relacionado à pandemia foi a abertura do pré-cadastro de crianças para vacinação contra a covid-19. O cadastro deve ser feito na plataforma Vacina Já, que organiza os dados da campanha de imunização no estado. A expectativa, segundo o governo, é de que a campanha de vacinação infantil comece de 14 a 15 de janeiro com os pequenos que tenham algum tipo de comorbidade. A volta às aulas nas escolas estaduais também foi confirmada para o próximo dia 2 de fevereiro, segundo Dória, independentemente de qualquer circunstância. Para o Sistema Difusora de Jornalismo, repórter Sidney Fernandes.